E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas que vamos abordar. O primeiro deles, obviamente, é a repercussão do primeiro jogo da Libertadores, River Plate 0, Cruzeiro 0. Muita gente considerando que de fato foi um bom resultado e a gente pode dizer que sim. Ir até o Monumental de Nunes e enfrentar o River Plate atual campeão da América e não perder é algo positivo. Mas não é um resultado maravilhoso também, até porque a gente basicamente joga precisando da vitória. Tem o apoio da torcida, mas precisa ganhar. O empate não é nosso. O empate em 0x0 leva a disputa para pênaltis e qualquer empate com gols dá a classificação ao River. E vale ressaltar que nessa atual Libertadores, o River Plate ainda não perdeu. Nos três jogos que fez fora de casa foram dois empates e uma vitória. Tendo até jogo contra o Internacional nesse meio tempo aí, um jogo que eles saíram perdendo por 2x0, mas buscaram um empate. E na Libertadores do ano passado, que o River foi campeão, eles também não perderam nenhum jogo fora de casa. A única derrota deles foi para o Grêmio na semifinal lá no Monumental. É por isso que eu não consigo estar extremamente confiante ou otimista com relação a isso. O River Plate é um time que não sente quando joga fora de casa. E o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola na terça-feira para conseguir uma vitória. E eu vou até falar um pouco mais para frente que vencer tem sido uma coisa que o Cruzeiro não está conseguindo ultimamente. Eu entendo que pela dificuldade do jogo a gente não pode considerar que é ruim empatar lá no Monumental. Mas não pensem que vai ser fácil, não pensem que o mais difícil já foi, porque não foi. Esse time do River é extremamente encardido, muito difícil de enfrentar. E o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola sim. A torcida que estiver presente no estádio, que inclusive o Cruzeiro já divulgou a parcial com mais de 26 mil torcedores garantidos. E provavelmente vamos ter mais de 50 mil no Mineirão Terça. Essa torcida tem que ir muito ciente de que o Cruzeiro precisa de apoio. Precisa de mais apoio do que nunca para a gente tentar essa classificação. Porque vai ser muito complicado. O time do River é um time mais enjoado do que técnico. Ele tem boa qualidade técnica, tem bons jogadores sem dúvida nenhuma. Mas ele é extremamente chato de se jogar contra. A respeito das polêmicas do jogo, eu já dei minhas opiniões na live, vi que algumas pessoas discordam. Mas pra mim, a questão do pênalti marcado. O Henrique puxa a camisa do Prato? Puxa sim. O Ato tá cometendo algum absurdo em marcar o pênalti? Não. A questão é, pra mim, se todo puxão de camisa na área, especialmente quando ele é visto apenas pelo VAR, o juiz não viu nada na hora e, na minha opinião, pelo menos o Prato não alcançaria aquela bola nunca. Mas se todo puxão de camisa for marcado pênalti, o futebol vai mudar. Vai ser um esporte completamente diferente, em que toda hora se para. Vai ter que parar o cronômetro igual o basquete, porque toda hora vai ter que parar pra bater tiro livre, né? Que vai ser o pênalti. Então, na minha opinião, a minha discordância é com a regra. Eu já expliquei isso na live, mas como vi várias pessoas comentando sobre isso e questionando o meu clubismo, a minha discordância é com a regra. Sobre o gol anulado do Marquinhos Gabriel, eu vi uma discussão até mais interessante, porque teve gente comentando a respeito do frame que é feito o corte daquela imagem do VAR. O frame é, basicamente, o instante em que resolvem pausar a imagem, né? Porque, segundo a regra do jogo, tem que ser considerado para impedimento o momento em que a bola sai do pé do jogador que dá assistência. E vi gente falando que, no momento que deram pause naquela imagem, a bola já tinha saído do pé do Lucas Romero, então isso acaba gerando uma interpretação equivocada. É um lance que realmente é só tecnologia para descrever, é possível que as pessoas tenham interpretações diferentes. Na minha opinião, infelizmente, estava impedido, tá? Eu acho que, de fato, o VAR acertou nessa decisão aí. Eu não vi essa questão do frame um segundo a mais, um segundo a menos, mas acho uma boa discussão e, realmente, isso é uma coisa que pode interferir de forma decisiva em lances capitais, assim, do jogo. E não apenas no jogo, mas até numa classificação, né? Porque se o Cruzeiro sai com 1x0, certamente a gente teria uma questão, uma situação mais confortável para essa partida. É óbvio, nada garantido, mas a gente teria conseguido executar melhor a nossa proposta de jogo. Só um parêntese a respeito do Thiago Neves, que nas entrevistas após o jogo, vi que ele deu uma certa zoada ali, ironizou um pouco o jogador do River, que perdeu o pênalti, que falaram, ah, o jogador não bateu bem, o Thiago Neves. É, pegou muito bem, jogou na arquibancada. Eu acho que é totalmente desnecessário esse tipo de coisa. Reitero que, para mim, o Thiago Neves, calado, é um poeta, é um jogador que dificilmente fala alguma coisa que tem proveito. E qualquer declaração que venha simplesmente motivar mais o nosso adversário nesse momento é burrice. Nós estamos pegando um time que é o atual campeão da América, nós estamos numa situação financeira horrível, nós estamos vivendo uma crise, nós ganhamos um jogo dos últimos 15, nós estamos a quatro jogos sem fazer um gol, e o Thiago Neves está achando que nós estamos em condição de zoar alguém. Eu acho que é hora de baixar a bolinha, colocar a cabeça no lugar e jogar a bola. É isso que está faltando ao Cruzeiro. Só fazendo uma correção, na verdade, o Cruzeiro ganhou um dos últimos 14 jogos, tá? Se for para considerar 15 jogos, nós ganhamos dois, porque teve aquela vitória, né, sobre o Goiás no Mineirão, num jogo que a gente foi mal pra caramba, mas conseguimos vencer por 2x1, foi até com o gol do Rodriguinho. Mas vamos pensar um pouco nessa situação do Cruzeiro, que eu acho importante a gente refletir. Não acho que vale a pena a gente entrar nessa pira de jogar bem, jogar ofensivamente ou defensivamente, eu acho que a questão não é essa. A questão é, existem muitas formas de se jogar futebol. O importante é que você tenha a sua estratégia e você execute bem essa estratégia. E na minha opinião, isso não está acontecendo com o Cruzeiro, por quê? Quando você joga 5 partidas após a parada, faz um primeiro jogo bom, vence por 3x0 o seu grande rival, tem um triunfo ali incontestável, depois faz 4 partidas, nessas você empata 3 jogos por 0x0, na maioria desses jogos, inclusive, criando muito pouco. Não marca nenhum gol sequer, inclusive perde um jogo pro seu rival por 2x0, o que quase deu muito ruim. A gente tem que entender que a situação do Cruzeiro está, de fato, problemática. A nossa criação de oportunidades está muito ruim. Isso passa um pouco pelos jogadores, mas passa um pouco pelo modelo de jogo também. O que me parece cada vez mais claro é que os jogadores que nós temos no elenco não são bem afeitos a jogar dessa forma que o Mano Menezes quer. A gente não tem condição de jogar nessa transição rápida em contra-ataque. Por quê? O Pedro Rocha, que acaba sendo o jogador que tem um papel central hoje, ele não é um jogador regular. Ele fez um jogo espetacular contra o Atlético, e até por isso parece que virou uma espécie de salvador da pátria. Mas, infelizmente, ele não é. O Thiago Neves é um jogador que fisicamente está com muitas dificuldades para se mover em campo. Inclusive, teve até um probleminha de lesão aí, né? Está com esse desgaste. Mas, fato é, ele é um jogador que não consegue jogar em contra-ataque. O Fred, que é um jogador que era o principal jogador do Cruzeiro no início do ano, fez 16 gols lá no Campeonato Mineiro e Libertadores, é um cara que não tem como jogar com ele nessa formação que a gente está utilizando hoje. E aí eu paro e penso e pergunto a vocês. Vale a pena o Cruzeiro jogar em contra-ataque? Porque se você não tem jogadores rápidos, né? Ou se os seus principais jogadores são lentos, não faz sentido você jogar em contra-ataque. Por exemplo, nós vamos ter agora dois jogos em casa. Atlético Paranaense pelo Brasileiro e depois o River Plate, jogo de volta pela Libertadores. São jogos que a gente precisa da vitória. O empate contra o River não nos classifica e nós precisamos pontuar a todo custo no Campeonato Brasileiro. Nós vamos adotar essa estratégia de contra-ataque? Será que não está na hora da gente tentar jogar com mais posse, criando mais, chutando mais a gol? Porque da forma que a gente está jogando, nós não vamos conseguir nada nesse ano. Pode até ser que se os deuses do futebol quiserem ajudar, o Cruzeiro consiga se classificar, consiga um título de Copa do Brasil de Libertadores, seria espetacular. Mas no Campeonato Brasileiro, se a gente não mudar a nossa forma de jogar, a gente vai brigar contra o rebaixamento até o final do ano. Eu entendo que o importante é ganhar, eu sempre falei isso pra vocês aqui de forma muito clara. Pode montar time defensivo, pode montar time ofensivo, o técnico faz o que ele quiser desde que funcione. Mas a partir do momento que não funciona, 14 jogos com uma vitória significa que não está funcionando. A gente jogou o clássico contra o Atlético, bela vitória, depois 4 jogos sem marcar gol e consequentemente sem vencer. Está ruim, não está bom, não está dando certo, tem que tentar uma coisa diferente. E aí o Mano não pode mais se queixar de falta de tempo pra treinamento, que teve praticamente um mês pra fazer isso. O time treinou, parecia que tinha voltado melhor e eu até acho que o Cruzeiro está melhor do que estava antes da parada. Eu vejo o time do Cruzeiro jogando, pelo menos no aspecto defensivo, jogando muito melhor. Mas a nossa parte de criação e de finalização está um desastre. Entendo que esses jogos contra o Atlético Paranaense e contra a River Plate são, assim, o momento que pode ser o divisor de águas. Se o Cruzeiro mostrar um futebol mais interessante e ganhar esses jogos, se o Mano quiser jogar com 10 zagueiros, mas ganhar, ninguém vai reclamar. Sabe por quê? Porque a gente precisa de ponta, a gente precisa de vitória, a gente quer título. E eu entendo muito bem essa coisa do bom futebol, não sei o quê, mas eu gosto sempre de lembrar isso. Não existe só uma forma de jogar futebol. Todos os times não têm obrigação de jogar com posse de bola, criando 50 chances de gol por jogo. Até porque isso também não é garantia de vitória. Pra quem lembra, o período do Paulo Bento era exatamente isso. A questão é que o Cruzeiro precisa fazer melhor, nós não estamos fazendo uma boa temporada. Está sendo uma grande decepção até o momento e a gente precisa reagir agora. Eu não quero ver o Cruzeiro lutando contra o rebaixamento até o final do ano, eu acho que nenhum de vocês quer isso. E se tiver que escolher entre não ser rebaixado ou ganhar Libertadores, eu prefiro não ser rebaixado. E pra fechar, uma notícia que eu considero muito boa é a respeito de Lucas Romero. Houve nessa terça-feira a reunião entre representantes do Independiente e do Cruzeiro pra tratar da transferência do jogador e o Cruzeiro recusou a oferta feita pelo Atlético. Pelo que divulgaram, a oferta do Independiente foi de 2 milhões de dólares, mais o perdão da dívida pela compra do Pisano, que é de aproximadamente 600 mil dólares. É uma oferta muito pouco melhorada em relação àquela primeira que tinha sido feita, que disseram que era de apenas 2 milhões e 300, parece mil dólares. Eles aumentaram um pouquinho essa oferta e o Cruzeiro falou não, falou que quer 4 milhões de dólares para liberá-lo. E o Independiente também não tá afim de pagar à vista, né? Não queria pagar na hora. E o Cruzeiro quer receber no ato aí da negociação pra liberar o argentino. A minha opinião sobre a venda do Romero eu já tenho dado nos últimos dias. Eu acho um absurdo o Cruzeiro abrir mão dele. Acho que 4 milhões de dólares já seria um valor muito baixo. Falando em 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, é mais ridículo ainda. Sem receber à vista, chega a ser patético. E acho que o Cruzeiro deveria, de preferência, encerrar a negociação com o Independiente e falar Romero, pro Independiente a gente não te vende. Ou eles pagam esse valor aqui, que eu já considero baixo, ou então não vai ter mais conversa e você aceite esse fato que você vai seguir como atleta do Cruzeiro. Ah, mas o Romero quer ir pra Argentina. Ele quer ir pra Argentina, mas ele não é burro. Ele entende muito bem qual é a relação profissional, ele sabe muito bem o peso que tem o contrato que ele assinou e ele sabe muito bem que a oferta que o Independiente tá fazendo por ele é muito baixa. Então o empresário pode jogar a minhoca que for na cabeça do Romero ou de qualquer outro jogador, que jogador não é burro não, gente. O jogador sabe muito bem qual é o valor dele de mercado. E o Romero sabe muito bem que 2 milhões de dólares por ele é muito pouco e entende muito bem o porquê que o Cruzeiro tá recusando essa oferta. Não é que o Cruzeiro tá recusando uma oferta de 10 milhões de euros porque precisa dele até o final do ano. A gente precisa dele, mas se tivesse chegado uma oferta condizente com o valor do jogador, ele já tinha ido embora. Então até segunda ordem, Lucas Romero segue no Cruzeiro. Ele inclusive falou após o jogo que vê com bons olhos esse retorno à Argentina, mas que respeita muito o Cruzeiro, tem uma boa relação com a torcida e tudo mais. Basicamente o jogador sabe que é muito difícil que ele deixe o Cruzeiro nesse momento porque o time argentino que quer ele não quer pagar. Romero que por sinal saiu no final do jogo com problemas físicos, mas ele até falou na imprensa lá garantindo a presença no jogo de volta. Então parece que não é nada grave, ele deve ter condições físicas de jogar sim na próxima terça. E vamos torcer para que ele tenha condição de jogar, de jogar bem como sempre joga e que fique no Cruzeiro por mais algum tempo, de preferência renovando esse contrato. Esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos que abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho